No registro da câmera de segurança, dá para ver o homem se aproximando com a motocicleta. Ele disfarça e observa o movimento da rua. Logo depois, ele desce e vai em direção às motos que estão estacionadas. Nesse momento, o homem abaixa e some do vídeo, até que ele reaparece e vai embora. Nesses poucos segundos, a peça de uma motocicleta foi furtada. Uma ação rápida e calculada. Eu estava indo trabalhar, daí eu subi em cima da moto, tentei ligar ela, não consegui. Fui embora empurrando a moto até em casa. Aí cheguei em casa, levei na loja, o cara falou que tinha sido roubada a peça. A moto do Lucas, que aparece nas imagens, é essa aqui. A peça levada pelo ladrão fica bem aqui, neste local. Ela é popularmente conhecida como módulo. Sem ela, a moto não liga, ou seja, o veículo não funciona. Lucas chegou a ligar na concessionária para perguntar o valor da peça, que custa mais de 600 reais e demora dois meses para ser entregue. É exatamente esta peça que faz a moto funcionar. Por isso, a rotina do Lucas mudou completamente. Ele teve que achar um outro jeito para chegar ao trabalho. Além de caro, o módulo não é tão simples de ser encontrado. É, então, é que nem eu falo, eu uso moto para trabalhar bastante, para fazer minhas correrias. E para mim, faz falta, né? Porque no dia a dia, a gente, na correria, usa moto para tudo. E que nem eu, para vir trabalhar, né? Para ir almoçar, que nem eu vou. E é um prejuízo bom, né? De 600 reais, né? Para qualquer um. Porque hoje em dia, você tira do bolso fácil. E acaba parando do meu lado, né? Procurei, é um módulo, é um módulo da injeção. Custa 620, 600 reais, a média. Lucas não é o único que viveu essa situação em Bragança Paulista. Outras oito pessoas relataram para a reportagem do jornal Mais Bragança que nos últimos dias foram vítimas de furtos semelhantes. Dois meses para a peça chegar. E não acho em Bragança. Já procurei em todas as lojas do centro, na Percimental, em outro lugar. Não acho a peça. Dois meses para chegar. Ah, vai ficar parada. A moto vai ficar... Enquanto eu achar a peça, vai ficar parada. Porque não tem lugar nenhum. O cara, sacana. Porque na frente da câmera, chegar assim do nada e pegar a peça da moto, tão fácil, do jeito que foi. Agora vou ter que chegar no serviço, todo dia aqui. Levantar o portão, guardar a moto lá dentro. Na hora que for sair, pegar, abrir e sair fora. Porque se deixar na rua de novo, capaz de passar de novo. Foi tão rápido que capaz de levar embora de novo. Segundo especialistas em segurança pública, As peças furtadas vão para o mercado clandestino e são revendidas por um valor muito abaixo do que o normal. Com isso, quem fica no prejuízo são as vítimas.